Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozendo Comorete Hoje nós temos uma maravilhosa receita Hoje nós temos um arroz com bacalhau Que é maravilhoso nessa época natalina Final de ano É uma comida divina Mas antes de iniciarmos a nossa receita Espero você que não é inscrito no nosso canal e inscrever-se Ativar o sininho de notificação Dar um like nos nossos vídeos Compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante Deixar o seu comentário, sua sugestão A sua sugestão de receita, que isso é muito importante pra gente E também nos seguir no Instagram, no Facebook e no Twitter Ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita Então pessoal, vamos aos nossos ingredientes 5 copos americanos de arroz 500 gramas de bacalhau Dessalgado e desfiado 3 cebolas picadas em pétalas 8 dentes de alho picadinho Sal a gosto, se necessário 100 gramas de azeitonas pretas Cheiro verde a gosto 100 gramas de pimenta biquinho 4 ovos cozidos Água suficiente para o cozimento do arroz Azeite de oliva extra virgem Então pessoal, iniciando a nossa receita Nós já deixamos uma panela ao fogo com a água Onde nós estaremos Ferventando o nosso bacalhau Ó, vamos colocar o bacalhau E vamos deixar ele dar uma ferventada Nessa água Que essa água também estaremos aproveitando Para fazer o cozimento Do nosso arroz Ok? Então vamos deixar ferventando aqui um pouquinho Enquanto eu levantar a fervura A gente desliga o fogo Vamos lá Então pessoal Já começou a levantar a fervura Agora o que nós vamos fazer Nós vamos escorrer O nosso bacalhau Reservar a água E iniciar o cozimento do nosso arroz Vamos lá Então pessoal A água do nosso bacalhau Ela já está ferventando Agora nós vamos acrescentar aqui O arroz Ó Isso mesmo, só o arroz Nós vamos cozinhar esse arroz Ok? Agora quando ele estiver cozidinho Ao ponto Nós retiramos ele E continuaremos a nossa receita Vamos lá Então pessoal Frigideira ao fogo Vamos acrescentar azeite Vamos ser generosos no azeite Porque nós vamos estar Refogando a nossa cebola O nosso alho O nosso bacalhau Ok? Então Um sabor Incomparável Com esse azeite Então vamos agora Acrescentar o nosso alho Ó Para dar aquela refogada Ok pessoal? Vamos acrescentar As nossas cebolas E vamos refogá-la aqui Durante uns dez minutinhos Aí a gente continua A nossa receita Acrescentando O nosso bacalhau Vamos lá Então pessoal Cebola e alho refogado Vamos refogar agora O nosso bacalhau Aqui ó Vamos acrescentar O nosso bacalhau Vamos misturá-lo Com os demais ingredientes Ó E vamos refogá-lo Vamos lá Então pessoal O nosso bacalhau já está refogado Junto a cebola Vamos agora Acrescentar Algumas Azeitonas Já para começar Dar aquele Sabor maravilhoso também Olha aí Que maravilha Umas pimentas Biquinho Ó Vamos colocar Cheiro verde Ó E vamos misturar Enquanto isso O nosso arroz Já está quase pronto Eu passei ele para o outro fogão Para a gente ir adiantando A nossa receita Então daqui uns dois minutinhos O nosso arroz já está pronto E nós vamos misturar Com os outros ingredientes Ok? Então Vamos desligar o fogo E aguardar O arroz Cozinhar Vamos lá Então pessoal Nosso arroz já está cozido Ó Soltinho Ó Agora Vamos ao nosso preparo Em uma Em um crex Nós vamos colocar o arroz Vamos colocar uma quantidade de arroz E já vamos começar A misturar Com o nosso Bacalhau E agora Nós já Vamos aqui Ó E já vamos colocando Bacalhau também Ó A gente já pode ir colocando Bastante bacalhau Ó Tá vendo pessoal? Aí Começamos a misturar Ó Pra E agregando Os sabores Do bacalhau No arroz Cebola Azeite Aí vamos agora Colocando todo ele aqui Todo o bacalhau Todo o arroz E voltamos com o nosso prato preparado Vamos lá Então pessoal Nosso arroz já está misturado Agora vamos acrescentar Mais Pimentinha Um pouquinho Vamos acrescentar As nossas Azeitonas Nosso cheiro verde Olha Olha que maravilha Pessoal Olha que maravilha Agora vamos misturar Olha que maravilha Olha que explosão De sabores E De cores Vamos fazer um acabamento Aqui Ó Maravilha Agora vamos colocar Os nossos ovos Ó Maravilha Que maravilha Olha pessoal Que maravilha Que prato Maravilhoso Pra Natal Olha Vamos colocar Vamos colocar O restante dos ovos E agora O restante do nosso Cheiro verde Acima dos ovos Ó Agora pessoal A gente volta Degustando A nossa receita Vamos lá Então pessoal Agora é aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Vamos pegar o arroz Ó Com a cebola Vamos colocando Nosso prato Ó Cebolinha Pimenta Biquinho Ó Um ovinho Olha Olha pessoal Que maravilha Agora Aquela melhor hora É a hora De degustarmos A nossa receita Vamos lá Olha Um arroz Merece até mais Uma garfada Que maravilha E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Esse arroz Com bacalhau Ele é divino Ele é uma maravilha Fica mais essa dica Do Cozinhando Comorete Para sua senha De Natal Do seu Jantar de Réveillon Que é uma maravilha Mas antes de terminarmos Deixe seu like Acione o sininho De notificação Inscreva-se No nosso canal Deixe sua sugestão A sua observação Nos comentários Que isso é muito importante Para a gente E nos sigam No Instagram No Facebook E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Feliz Natal Feliz Ano Novo A vocês e a família Tchau